Alô amigos do Rio Grande do Norte, para você que nos assiste esse sábado pela TV União Conexão RN, muito boa tarde para você. Ao nosso lado, hoje o nosso entrevistado bate-papo com o nosso querido Valdique Paiva. Quem é Valdique Paiva? Que trabalho ele faz, não só no Rio Grande do Norte, mas em outros estados? É ele que vai responder a partir de agora. Valdique, boa tarde, um prazer estar com a gente aqui no programa Conexão RN, pela tela do povo portuguai, também no nosso blog cardososilva.com.br. Boa tarde, Cardoso, amigos da TV União, aqui no RN. E aí, Astecom 2017, 20 anos, duas décadas, o que é? Está há 20 anos servindo a quem faz o comércio, quem empresaria, as empresas, na verdade. Cardoso, a história da Astecom começou no laboratório de faculdade, então nós, já concluindo o curso de ciências contábeis aqui na UFRN, no final de 96, então tivemos a ideia de abrir uma empresa de contabilidade, para que pudéssemos colocar em prática os ensinamentos da faculdade, do curso superior. E aí surgiu a Astecom, inicialmente, fizemos um trabalho na área de contabilidade, com muita dificuldade, com apoio aí de alguns amigos que conseguimos entrar no mercado, aqui de Caicó, inicialmente. E hoje a Astecom já tem uma atuação no estado vizinho da Paraíba, de Pernambuco, e aí conseguimos ampliar esse trabalho, esse serviço prestado aqui na região, também nas áreas de consultoria empresarial e treinamentos. Então, hoje o nosso, costumo dizer que o nosso grande objetivo é trabalhar para que a gente possa contribuir com o desenvolvimento, né, dos nossos clientes e parceiros, e contribuindo também com o crescimento da nossa região, que é a área que a gente presta esse nosso serviço. São dezenas de empresas, né, isso, Valdir, que a Astecom, tem como parceiros, que trabalham juntos, não só no Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Sim, é importante hoje, principalmente nesse cenário que nós vivenciamos, de recessão econômica, e aí a gente tem aí uma expectativa que 2017 realmente seja um ano aí que possamos ter aí uma melhoria, né, dentro dessa chamada crise, né, que as empresas vêm passando, principalmente nesses dois últimos anos, e aí é importantíssimo essas parcerias, né, então, hoje para que você tenha uma empresa sólida no mercado, é importante que você tenha inicialmente uma boa gestão, né, quem está à frente desse empreendimento, precisa ser bem gerido, e isso passa por uma, um setor financeiro equilibrado e uma contabilidade que possa lhe dar respostas, né, que possa se vir dentro da empresa como uma assessoria na tomada de decisão gerencial do, do, da direção da empresa e dos seus, das pessoas que estão à frente. Então, é fundamental hoje trabalharmos com essas parcerias, né, parcerias de TI, de softwares, de instituições, né, instituições financeiras, então, hoje é esse contexto, né, que está inserido uma boa gestão, e aí também a gente sempre coloca esse ponto, as parcerias vão influenciar nessa, no sucesso da empresa, e aí passa por uma boa gestão contábil também. Você falou de um ponto muito interessante aí, que tem a ver com esse mundo globalizado, que é a tecnologia, falou em soft, né, que tem a ver com tecnologia, com informática, então, as empresas, como a própria empresa Astecon, com a contabilidade, já tem que acompanhar a evolução, se não fica para trás? Com certeza, Cardoso. Hoje, nós, existem mudanças, né, a contabilidade, nos seus primórdios aí, né, no início, ela visava muito atender às exigências de legislativas, de tributos, de impostos, né, do governo, e hoje, é, os órgãos governamentais, fiscalizadores, principalmente, eles estão, existe uma tecnologia muito forte nisso, né, então, hoje você, nota fiscal eletrônica, existe um advento chamado SPED, né, que é um sistema de público de escrituração digital, onde, praticamente, em tempo real, você emite, por exemplo, a empresa emite uma nota fiscal, então, os órgãos governamentais já têm aí todo um acompanhamento disso aí, então, hoje, precisa haver, né, não só na empresa, como também na sua contabilidade, atualizações que são, praticamente, mensais, semanais, diárias, para que você possa estar fornecendo essas informações a essas instituições, para que a empresa não seja penalizada. Então, a contabilidade, ela avançou do estágio de ser meramente, inclusive, o contador aí, nos seus primórdios, era conhecido como guarda-livro, né, então, hoje, não é mais você guardar e ter a responsabilidade na documentação das empresas, você precisa estar fornecendo informações, e essa tecnologia que você falou, se torna importante que haja um acompanhamento, que os escritórios de contabilidade passem, né, por essas inovações. Então, a contabilidade passou a ser uma grande ferramenta na tomada de decisões da empresa entre esse elo contabilidade e empresário, que é o grande gestor lá dentro da empresa. Bom, Dígue, além da contabilidade, a Astecom também atua em outras áreas? Sim, Cardoso, nós trabalhamos o nosso carro-chefe, né, a contabilidade, que foi onde nós iniciamos, né, no ano de 97, no início do ano, mas já há algum tempo atuamos também com consultoria empresarial, né, na parte de gestão empresarial, e aí passa pela consultoria financeira, administrativa, marketing, vendas, e também nós trabalhamos com treinamentos voltados, né, para colaboradores, gerentes, e, inclusive, aqui na nossa sede, nós temos dois auditórios, né, aqui na Astecom, onde nós oferecemos cursos, né, com certificação própria, né, nós temos aqui o certificado, nós somos certificados pelo MEC, para oferecer cursos também, e trabalhamos com treinamentos fechados, quando a empresa quer nos contratar para fazer treinamentos só focados, direcionados para a sua equipe, né, nós atuamos também com palestras e treinamentos. Essa atuação se expandiu, né, há três anos atrás a gente expandiu nossos serviços aqui do RN para os estados da Paraíba e do Pernambuco, né, temos clientes em Patos, na Paraíba, temos clientes em Recife e Natal também, Então, esse trabalho da Astecom, a gente tem um objetivo sempre de estar expandindo as nossas fronteiras. E aí, 20 anos, com certeza, uma comemoração, né, festa, alegria de uma empresa que tem um serviço de reconhecimento. O que a gente tem já de programação, já para esses 20 anos, além, claro, de muito trabalho, né? Bom, aproveitando, né, o gancho, em primeiríssima mão, já divulgar a nossa parceria aqui, né, fechamos aqui com a TV União, vamos colaborar aí, né, com a programação da TV União, dando dicas aí, semanalmente, né, você vai falar melhor um pouquinho sobre isso, Então, nós vamos ter aí um Momento Empreendedor Astecom, né, já fizemos aí, em áudio, esse Momento Empreendedor, em algumas emissoras de rádio, e agora tem essa novidade aí, para os nossos usuários, né, para os amigos da TV União, nós estaremos colaborando também com a emissora, com o Momento Empreendedor Astecom. Então, esse Momento Empreendedor, nós estaremos dando dicas, né, de como você administrar melhor a empresa, trazendo assuntos relevantes, né, como, por exemplo, essa mudança previdenciária, será um dos primeiros assuntos, geração de emprego e renda, entre outros, né. E aí teremos, Cardoso, toda uma programação, né, alusiva a esses 20 anos, nós teremos aqui uma programação na nossa sede, aqui em Caicó, né, da Astecom, onde, nessa programação, a gente estará fazendo no dia 14 de março, né, uma terça-feira, o dia todo estaremos fazendo consultorias individualizadas, né, gratuitamente aqui na nossa sede, tanto eu, como nossa equipe de consultores, estaremos fazendo atendimentos gratuitos. Então, qualquer dúvida que o empresário, o candidato a empresário, aquela pessoa que já abriu uma empresa, pensa em abrir, enfim... Microempresário. Microempresário, né, aqui na Astecom, nós trabalhamos desde o empreendedor individual, né, até empresas do Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, então nós temos aqui na nossa carteira de clientes, clientes de vários segmentos, né, que a gente trabalha, então, essa programação de aniversário da Astecom, nós iremos estar, com o dia todo, fazendo atendimentos aqui de consultorias individualizadas, gratuitamente, e aí vai culminar à noite, né, no dia 14 de março, com uma palestra, aqui no nosso auditório, né, na Astecom, aqui no centro de Caicó, com o tema, como ganhar dinheiro na crise. Então, a gente está aí montando uma palestra aí, com dicas, né, para que as empresas possam estar realmente se mantendo e até crescendo, né, mesmo dentro desse período. Além disso, né, a gente vai fazer uma campanha promocional agora no Carnaval, né, o Carnaval é um período aqui na nossa região, que não só de festa e de alegria, né, mas também um momento que gera muita renda, né, muito trabalho aqui na região, e a gente vai estar fazendo um trabalho promocional aqui no Carnaval de Caicó, o Carnaval de Jardim de Piranhas, nós temos uma clientela, né, na cidade de Jardim de Piranhas também, muito forte, e na cidade de São João do Sabujim. Então, nós vamos pegar aí esses três carnavais e vamos fazer um trabalho de marketing promocional, distribuição de brindes, que nós vamos estar passando essa programação nos próximos dias. Muito bem, agradecer aqui ao Valdir, que é a Astecom, 20 anos, reforçar o que ele disse, muito obrigado pela parceria, nós teremos a cada programa aí novidades sobre o trabalho da Astecom, com dúvidas para você, futuro ou empreendedor, como sair da crise e ganhar dinheiro, e muitas novidades que em breve a Astecom, através do Minuto do Empreendedor, do Momento do Empreendedor, dentro do nosso programa Conexão RN. Aldir, muito obrigado pela entrevista, fique à vontade aos telespectadores e Caicó, pela TV Acabo de Corrais Novas, estamos hoje, neste sábado, pelo Mossoró TCM, a Sul, um abraço a Santa Cruz, abençoada pela Santa Rita de Cássia, né, e a todos os nossos telespectadores no estado, e nosso blog também, Cardoso Silva. Só, Cardoso, aproveitar aqui esse fechamento, né, dessa nossa participação, para agradecer, né, a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, colaboraram, e vêm colaborando, né, com esses 20 anos, né, da Astecom, com essa parceria, e dizer que esse sucesso não é apenas nosso, né, então, agradecer aqui a todos os nossos colaboradores, a nossa equipe, que nos dá suporte, a todos os nossos clientes que nos assistem agora, e que nós temos aí uma relação muito próxima, né, com todos eles, os nossos, as instituições parceiras, né, aquelas que a gente presta serviço, e que está conosco todos os dias, né, praticamente, e dizer que o nosso propósito é fazer com que o nosso cliente esteja sempre em crescimento, e para isso a gente está junto deles, né, e dizer que, deixar um abraço aqui para todos que nos assistem, e dizer que no próximo sábado estaremos de volta aqui com, fazendo a estreia do nosso momento empreendedor.